No ar, notícias da Nona Feiká. Boa Vista do Buricá está vivendo a Nona Feiká. E com eles, grandes shows acontecem aqui em nosso município. E temos o carinho, o prazer de receber aqui em nossa querida cidade, a dupla Felipe e Falcão, que tem uma grande, uma bonita trajetória no mundo da música, sertaneja, raiz. E vamos falar um pouquinho sobre o início. Eu vou falar com o Felipe, que tem esse conhecimento. O Felipe, que era um empresário, e o Falcão, da primeira formação, era um jornalista e pescador. Isto. Contador de mentira também, mentiroso. Fazia parte da história dele. Assim, como aconteceu essa história? Eu li um pouquinho sobre o fato, foi onde você se apresentou como calouro, e o Falcão era o apresentador. E como é que surgiu essa ideia de formar uma dupla sertaneja? Boa tarde. Boa tarde, amigos. Primeiramente, eu quero deixar um abraço bem carinhoso a todos vocês. Olha, aconteceu que em Goiânia, o Falcão era jornalista da Rede Globo, ele foi apresentar esse festival de música, música popular, não era nem só música sertaneja. E eu cantando, participando, sozinho. E ele ficou assim, eu ganhei o festival, e ele gostou muito de mim, de mim não, da minha voz, da minha música. Aí, ele veio falar comigo, eu falei, rapaz, você com esse vozeirão aí, nós dois tínhamos que fazer uma dupla, eu canto bem você com essa voz aí, se aprender a cantar, vira um negócio de louco. Eu falei, então vamos tentar, uai. Aí nós tentamos e deu certinho. Felipe Falcão, agora lançando o DVD de 30 anos de carreira para todo o Brasil. Qual é a música que estourou a dupla, na verdade? Porque antigamente era um pouquinho mais difícil de poder apresentar as músicas dos meios de comunicação. Qual é que foi a música que deu alavancada no grupo, na dupla? Nós lançamos o primeiro disco para todo o Brasil e tivemos a sorte e a felicidade de estourar uma música. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Estourou no Brasil todo. Foi o nosso primeiro disco de ouro. Aí vieram outras do mesmo LP na época, né? Aí vieram outras canções também, Homem Tem Que Ter Mulher, Grito, Você É Isso, enfim. Várias canções daquele disco, né? E depois, sucessivamente, a gente foi lançando e foram estourando outras músicas. E no momento da infelicidade da dupla, da perda do seu parceiro, da primeira formação, teve a ideia de parar, de cantar, de subir aos palcos? Olha, se eu não tivesse conseguido um outro parceiro para dar continuidade naquele trabalho, eu teria parado. Porque rico eu já sou, né? Então, eu canto porque eu gosto. Não é para ganhar dinheiro. Inclusive, é que hoje, em Boa Vista do Buricão, não estou cobrando nada para cantar, de graça. Então, quer dizer, se o meu empresário está cobrando, é problema dele. Eu, então, eu teria parado, sim. Mas aí eu achei o Falcão figuraço, puta vozeirão, bom para caramba. Ah, não deu outra, né? Ficou a dupla hoje, a gente não pode falar isso, porque o outro não está aqui para se defender. Mas a minha dupla hoje está melhor. Está mais renovada, mais jovem. Puta vozeirão, canta para caramba. Então, é uma voz que veio acalhar, né? É uma voz que não dá, o público não percebe a diferença da primeira formação com a atual, né? Exato, é isso. Porque eu tinha que dar sequência naquele trabalho que a gente vinha fazendo, né? Se lançar o Felipe Falcão cantando diferente, com o estilo de vozes diferente, não ia dar muito certo. Então, tinha que ser mais ou menos dentro daquela linha. Ninguém é insubstituível. E o Falcão veio para dar sequência naquele nosso trabalho. Certinho. Vamos falar um pouco com o Falcão agora, né? Falcão, como é que foi receber o convite de um projeto que estava aí com grande sucesso, já estava consolidado na mídia nacional, receber o convite e na responsabilidade de fazer o que já vinha sendo feito ou, de repente, melhor. Boa tarde. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui. Para mim, foi uma alegria muito grande. Vou dizer assim, eu sempre acompanhei o Felipe Falcão, sempre fui fã da história, da música, da trajetória. Cresci ouvindo o Felipe Falcão. E quando surgiu para a minha oportunidade, eu vou dizer que foi, sim, de uma forma bem inesperada. Mas hoje eu estou muito feliz de dar continuidade a esse trabalho, porque é uma trajetória, são 30 anos de Felipe Falcão, são 30 anos de uma história muito bonita. Acompanhei também a trajetória desde o começo, sei, já sabia mais ou menos, não vou dizer que sabia de tudo, porque a gente foi conhecendo depois que conheci o Felipe, que é um ser humano ímpar, um profissional extremamente competente, como produtor, como compositor, como cantor, como pessoa. E para mim foi uma alegria muito grande. E hoje poder dar sequência, na verdade, como o Felipe disse, não substituindo, mas dando sequência a um trabalho que começou há 30 anos atrás e que perpetua até hoje. Para mim é muito gratificante. Até hoje, quando eu subo no palco, ainda olho, ainda penso, falo, é eu que estou aqui mesmo, é eu que estou levando adiante essa bandeira. E para mim é muito emocionante, até hoje, já ter um tempinho de estrada com o Felipe. Mas só agradeço a Deus, peço a Deus que abençoe ele, abençoe todo mundo da banda, da equipe, nós somos uma família. Que a gente possa seguir mais 30 anos, a gente, em vez de tentar fazer 30 anos, fazer o DVD de 60 anos de carreira de Felipe Falcão. E o que o público, hoje à noite, pode esperar aí neste show? Rapaz, o pessoal pode esperar muita música dançante, muita música apaixonada. São 30 anos de história, e dentro desses 30 anos, a gente colocou também muita música conhecida já, música popular, o Felipe tem a parte de composições dele. Tem as músicas novas também, que a gente gravou no DVD de 30 anos, que o pessoal já pode conferir, já pode entrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso próprio site também, já vai lá e já confere. É um show dançante, é um show para cima, mas não perdendo aquela parte também mais romântica de Felipe Falcão, que sempre marcou a trajetória de Felipe Falcão. Certinho, então, Felipe, tem algum projeto futuro, algumas inovações aí na dupla? A gente vive, vive atrás de projetos, cheio de projetos. Nós lançaremos agora, no começo, lá para março, abril, Felipe Falcão Raízes. Nós estamos selecionando para fazer um DVD só música raiz. Aqueles modão bem apaixonado mesmo para fazer um DVD acústico, bem assim, bem intimista mesmo, sem aquele negócio de 20 mil pessoas. Nós não queremos nada disso. Vamos fazer uma rodinha lá, uma fogueira no meio, sei lá, um leitão assando, e nós na viola aqui, cantando as modas. É isso que nós vamos fazer. E uma mensagem para o povo hoje à noite aí, que vai conferir essa grande apresentação aqui em nosso município. Mensagem de carinho, né? Toda vez que a gente vem para o Sul, é uma festa. Eu estava comentando ali com o Ville, que é o prefeito, falando, rapaz, você não imagina até que a gente fica feliz quando vem para cá, porque é um povo alegre, um povo feliz, né? Lá para os nossos ladais, você para no farol, o negro te mete o revólver, me dá cincão aí para me comprar um pão, me dá não sei o quê, de sujeira. Não é que eu sou orgulhoso, eu falo da vantagem que o Sul tem em relação ao país. Então a gente chega aqui, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo para cima. É uma felicidade enorme. Certinho, então, quero agradecer, então, esse momento disponibilizado aí para a gente, e que continue levando essa música sertaneja por várias gerações, que esse projeto não pode acabar, não pode deixar morrer essa qualidade musical, que tenham muito sucesso pela frente e que comemorem os 60 anos de Felipe Falcão, por que não? Aí bota outro lugar, mas um grande abraço a vocês e um bom show logo mais à noite aqui em Bob Subricá. Se Deus quiser, se alguém ouviu essa nossa gravação antes, gente, vai lá, porque vai ser a poeira vai levantar, o trem, o bicho vai pegar hoje, hein? Apareça lá. Sardinha, Nona Feica, em Boa Vista do Buricá, entrevista com Felipe e Falcão. Sardinha, o empreendedor, Estúdio Visão e Rádio Boa 9 FM na cobertura da Nona Feica. Patrocínio, Comissão Central da Nona Feica, Center Móveis, Globo Info, Sicredi, Biju e Companhia, Comercial e Bagaci, Boa Vista Caminhões, Mecânica Schmitz.